Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma importante decisão do STJ, decisão do seu último informativo, Informativo 670, que trata sobre precatório. A decisão é de 24 de 4 de 2020, último informativo do STJ, trata sobre precatório, um assunto muito cobrado nos concursos da advocacia pública, então fica ligado na explicação porque ela é importante. Vamos analisar o caso a partir de uma situação hipotética, mas antes eu preciso que você entenda o artigo 100, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. No artigo 100 da Constituição Federal, no caput, praticamente está dito o seguinte, ó, as sentenças condenatórias contra a fazenda pública são pagas via apresentação cronológica de precatórios. É o que diz, os pagamentos devidos pelas fazendas, todas elas, federal, estadual, distrital, municipal, em virtude de sentença judiciária, facear exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, no momento em que você tem uma sentença condenatória em face da fazenda pública, é expedido um precatório, desde que haja trânsito em julgado, e esse precatório expedido vai ser pago de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Ou seja, expedido o seu precatório, todo mundo que teve precatório expedido antes do seu será pago primeiro, e você, nesse caso, será pago depois de todo mundo que está na sua frente. Automaticamente, as pessoas que tiveram precatórios expedidos depois do seu serão pagos depois de você. Então, muito bem, presta atenção. Nesse caso, essa ordem cronológica, ela sofre algumas flexibilizações. A primeira delas está no parágrafo 1º, eu não coloquei aqui, mas é fácil. Se o crédito for alimentar, ela não entra na fila cronológica de pagamento comum. Existe uma fila cronológica só para crédito alimentar. E primeiro se pagam os créditos alimentares, para depois pagar a fila de créditos não alimentares. Espero que você tenha entendido. O parágrafo 2º, nesse caso, estabelece uma flexibilização na fila alimentar. A fila de precatório alimentar já gera uma preferência de pagamento. E dentro dessa fila, existe o que a gente chama de superpreferência. Essa superpreferência está no parágrafo 2º, que diz o seguinte. Os débitos de natureza alimentícia, ou seja, na fila de precatório de alimentos, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, presta atenção, acima de 60 ou 60 e acima, sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos em lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o equivalente a 3 vezes o valor de RPV. Aqui quando fala em 3 vezes ou triplo, fixado em lei para os fins do disposto do parágrafo 3º, é 3 vezes o valor de RPV. Admitido o fracionamento. Por que fracionamento? Porque o que ultrapassar 3 vezes o valor de RPV entra para a fila comum de pagamento dos precatórios, no que diz respeito aos alimentares. Preste bastante atenção. Então o capto dos 100, eu tenho a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, o parágrafo 1º eu tenho a preferência dos alimentares, e o parágrafo 2º eu tenho a superpreferência dentro dos alimentares, para as pessoas com 60 anos de idade ou mais, portadoras de doença grave e com ou com pessoas com deficiência. Presta atenção, vamos para o caso hipotético. Imagine o seguinte, é bérgico, pessoa com deficiência, na forma da lei, e idoso. Ele tem duas coisas. Ele é pessoa com deficiência e idoso. É credor de um precatório alimentar que representa 10 vezes o valor de uma RPV. É precatório, mas para simplificar, eu disse que esse precatório vale 10 RPV. Nesse caso, é bérgico terá superpreferência aplicada duas vezes no mesmo precatório. Ou seja, receberá com preferência o valor de 3 vezes RPV por ser pessoa com deficiência, e novamente receberá com preferência o valor referente a 3 RPV por ser pessoa idosa. E o restante, 4 RPV, vai para a ordem cronológica de apresentação dos precatórios alimentares. Isso está certo ou errado? Para o STJ, isso está errado. Por quê? Existe uma outra situação. Vamos lá. A situação que eu acabei de explicar está no caso 2. É bérgico, superpreferência 1, idoso, 3 RPV. Depois, superpreferência 2, pessoa com deficiência, 3 RPV e 4 RPV, vai para a ordem cronológica de apresentação do precatório alimentar. No caso 1, que é diferente, é bérgico só pode utilizar superpreferência uma vez, embora ele tenha 2 situações de superpreferência, recebe 3 RPV no mesmo precatório, e 7 RPV, o montante restante que ele tem direito dentro do precatório, iria para a ordem cronológica de créditos alimentares, créditos de precatório. Isso no mesmo precatório. Espero que você tenha entendido. No caso 1, ele só usa a superpreferência uma vez, embora seja idoso e pessoa com deficiência, e o resto vai para a ordem cronológica. No caso hipotético, a gente diz que ele usa a superpreferência 1, idoso, usa a superpreferência 2, pessoa com deficiência, e o restante vai para a ordem cronológica. O que decidiu o STJ? O STJ disse o seguinte, ó. A preferência prevista no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal não pode ser reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. O que decidiu o STJ? Decidiu que vale o caso 1. Embora idoso e com deficiência, é bérgico só pode utilizar a superpreferência uma vez para 3 RPV e 7 RPV fica para a ordem cronológica de apresentação do precatório alimentar normal dentro da fila alimentar. Disse o STJ ainda, ó. Quanto ao direito de preferência, na linha de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o STJ tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver mais de uma vez o reconhecimento ao credor do direito à preferência constitucional no pagamento de precatório, ainda que no mesmo exercício financeiro. Ora, professor, isso não parece ser um pouco diferente do que você acabou de dizer? Não, não é diferente. Veja, é essa situação aqui que o STJ está explicando. É bérgico em precatórios diferentes. Precatório 1, ele tem uma sentença que gerou um precatório. Ele tem a superpreferência e ordem cronológica para o resto. Vamos imaginar que seja também 10 RPV. Aí ele tem outro processo, outra sentença, no mesmo exercício financeiro, ele pode de novo utilizar a superpreferência, 3 RPV e o resto ordem cronológica. Mas aqui é precatório 1, precatório 2. A situação aqui apontada é o mesmo precatório. No mesmo precatório, ele não pode utilizar duas vezes a superpreferência. Para precatórios distintos, ele pode utilizar a superpreferência e aqui ele podia ser simplesmente idoso. Nesse caso, ele pode utilizar aqui como idoso a superpreferência no precatório 1 e no mesmo exercício financeiro a superpreferência no precatório 2. O que ele não pode é se aproveitar da condição de idoso e pessoa com deficiência para utilizar duas vezes a superpreferência no mesmo precatório. É o que o STJ diz. Tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver mais de uma vez o reconhecimento ao credor do direito à preferência constitucional no pagamento de precatório, ainda que no mesmo exercício financeiro, desde que é observado o limite estabelecido no artigo 100, parágrafo 2, em cada um dos precatórios, ou seja, 3 vezes RPV. Contudo, a preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes para o mesmo precatório. É essa situação aqui, mesmo precatório. Esse caso 2, o STJ não permite, e diz mais, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional, porque aqui ele receberia 6 RPV em superpreferência, isso extrapola os 3 previstos justamente no parágrafo 2, que é exatamente o triplo fixado para os fins do disposto no parágrafo 3 deste artigo. Diz mais o STJ. Aliás, o próprio parágrafo 2 do artigo 100 revela que após o fracionamento para a preferência, eventual saldo remanescente será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto, as hipóteses autorizadoras da preferência, idade, doença grave ou deficiência, devem ser consideradas isoladamente em cada precatório, ainda que tenha como destinatário o mesmo credor. Então, Hebesco pode utilizar a superpreferência duas vezes no mesmo precatório? Não, ele só pode utilizar a superpreferência uma vez. Ele pode utilizar a superpreferência em precatórios distintos no mesmo exercício financeiro? Sim, ele pode utilizar a superpreferência em precatórios distintos no mesmo exercício financeiro. Mas, para o mesmo precatório, ele fica limitado a 3 RPV e o resto, não importa quantas outras situações ele tenha de superpreferência, o resto vai para a ordem cronológica normal dos precatórios alimentares. Espero que você tenha entendido. É uma decisão muito importante do STJ, embora só venha a confirmar a jurisprudência dessa Corte Superior, que já vinha se desenrolando nesse sentido faz algum tempo. Inclusive, explico isso no meu curso sobre sistema constitucional de precatórios e RPV. Se você tiver interesse em compreender esse assunto na sua inteireza, o link do curso está aqui embaixo. Tem lá um curso inteiro sobre sistema constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor. Decisão interessante do STJ, que só reforça a sua jurisprudência, mas isso é importante para as provas de advocacia pública. Espero ter ajudado a entender mais essa. Por esse vídeo, eu fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau!